A recalcada não me esquece, ela é minha fã incubada Da boca dela só sai o meu nome, parece uma vaca desmamada Quer saber o meu cabeleleiro se eu tenho cílios ou unha pochiça Quer saber se eu botei silicone no peito, na bunda ou lipo na barriga Ela não vive a própria vida, quer viver uma cópia de mim Quer fazer o nome dela, me usando de trampolim Quanto mais você me inveja, mais aumenta a minha fama Esquece da minha bucice, cuida do teu piranha Esquece da minha bucice, cuida do teu piranha Ela é o resto do lixo e tá com fama de cracuda É uma desclassificada que não vale o que chupa Vou recalcada, eu vou mandar pra tu Esquece da minha bucice, toma conta do teu c... Vou recalcada, eu vou falar pra tu Esquece da minha bucice, toma conta do teu c... A recalcada não me esquece, ela é minha fã incubada Da boca dela só sai o meu nome, parece uma vaca desmamada Quer saber o meu cabeleleiro se eu tenho cílios ou unha pochiça Quer saber se eu botei silicone no peito, na bunda ou lipo na barriga Ela não vive a própria vida, quer viver uma cópia de mim Quer fazer o nome dela, me usando de trampolim Quanto mais você me inveja, mais aumenta a minha fama Esquece da minha bucice, cuida do teu piranha Esquece da minha bucice, cuida do teu piranha Ela é o resto do lixo e tá com fama de cracuda É uma desclassificada que não vale o que chuva Eu vou recalcada, eu vou mandar pra tu Esquece da minha bucice, toma conta do teu c... Ou recalcada, eu vou mandar pra tu Esquece da minha bucice, toma conta do teu c... Ou recalcada, eu vou mandar pra tu Esquece da minha bucice, toma conta do teu c... Ou recalcada, eu vou falar pra tu Esquece da fé e toma conta do teu cu